Eu já tinha ouvido falar alguma coisa de teta healing, mas assim, muito por alto. Aí eu fui convidada pra vir numa palestra, né, vim porque não tinha mais nada pra fazer. E cheguei na palestra, achei muito legal, assim, gostei muito da energia da Raquel, do Ren, e da Laia, né, achei tudo muito bacana. Tudo que eu ouvia me tocava o coração, achei bacana, mas pensei em fazer o curso, mas fiquei meio na dúvida. E eu tava com o pé torcido, usando o Robofoot, né, aquelas botinhas. E no final, o Ron me pediu permissão pra fazer uma roda de cura pro meu pé. E eu fiquei muito agradecida, falei, lógico, né, eu tava com o pé doendo, inchado. E ele fez a roda de cura, na hora eu não senti nada demais, mas fui embora pra casa, dormi. E no dia seguinte eu acordei com o pé, assim, muito desinchado. Eu fiquei olhando pro pé, assim, gente, não precisa, o que aconteceu? E eu achei fantástico, eu falei, eu vou fazer esse curso, vou fazer porque melhorou muito o meu pé. E olha que eu tinha outras técnicas de cura, que eu já fiz curso, que eu conhecia, e eu não vi nada assim, foi meio mágico mesmo. Então, foi muito... E eu percebi, eu vivi a experiência do curso e eu percebi por que que é mágico, sabe? E a grande dificuldade é perceber, assim, cara, é tão simples, né? E como é que pode ser tão mágico ao mesmo tempo? Mas foi isso, foi fascinante e é muito lindo. E eu tenho uma gratidão enorme, esse casal é maravilhoso, essa família é linda. Foi lindo. Gratidão. Gratidão. Obrigado.